Olá, seja bem-vindo ao HF Notícias e o nosso assunto hoje é a detecção precoce de fungos em mamão papaya para reduzir perdas na pós-colheita. Uma pesquisa da Embrapa Meio Ambiente em parceria com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, deu origem a um método para extração e análise de metabólitos voláteis da fruta. Quem vai explicar pra gente como isso funciona e a importância para a exportação da fruta é a Larissa Rocha Terra, que é doutorando em Química pela Unicamp e uma das responsáveis pela pesquisa. Olá Larissa, seja muito bem-vinda aqui ao HF Notícias, tudo bem? Olá Amanda, eu tô bem, e você? Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o nosso projeto de pesquisa, sobre a parceria da Embrapa com a Unicamp. Muito legal viu Larissa, a gente adora trazer essas boas novas aí para o agro, aqui para os nossos assinantes do canal Agromais, uma pesquisa bacana, né? Enfim, cheia de termos técnicos e agora a gente precisa contar para as pessoas como é que foi desenvolvida essa pesquisa. Conta pra gente. Primeiro a gente tem esse problema, né? De contaminação do fruto, porque o Brasil é um dos maiores exportadores de mamão do mundo. E o mamão quando ele embarca aqui no Brasil, ele tá aparentemente sadio, mas no decorrer do transporte e armazenamento, decorrer do amadurecimento do mamão, surgem sintomas de doenças causadas por fungos adquiridos durante esse processo, né? Que é o que a gente chama de pós-colheita. E isso gera grandes prejuízos, porque aparentemente ele tá sadio na hora que ele embarca aqui no Brasil, quando ele chega no país de destino, já tem muito fruto contaminado e aí tem que fazer uma incineração, é prejuízo tanto para o produtor, quanto para o exportador, quanto para o importador. E hoje em dia não existem métodos para fazer a detecção precoce desses fungos. Os métodos que existem hoje necessitam do aparecimento do sintoma, né? Eles só são possíveis de ser realizados após o aparecimento dos sintomas, em que é feita o isolamento, né? Da parte contaminada, isolamento do fungo e posterior identificação. E esse nosso método que a gente está propondo é baseado no fato de que o aroma e o sabor do fruto, né? Estão intimamente ligados à percepção pelos consumidores de qualidade. E esse nosso método usa esses voláteis, né? Que é o responsável por a gente sentir o aroma da fruta, para poder fazer a diferenciação entre uma mão que está contaminada e uma mão que não está contaminada. E, para isso, a gente usa SPME, que é microextração em fase sólida, que é uma fibra que a gente insere em um frasco hermeticamente fechado contendo uma mão, deixa a fibra ali que ela vai absorver os compostos voláteis e, posteriormente, a gente insere no cromatógrafo, que é o responsável por fazer a detecção de todos os compostos voláteis. E como o mamão, ele é um ser vivo, né? Então, ele está ali com o metabolismo trabalhando o tempo inteiro. Quando ele está infectado com um micro-organismo, ele pode produzir metabólitos substâncias diferentes de quando ele está sadio, porque ele tem o sistema de defesa dele. Então, ele vai querer combater aquele micro-organismo. Então, ele vai emitir algumas substâncias que ele não emitiria se estivesse sadio. Então, é a partir dessa ideia que a gente vem desenvolvendo nosso trabalho lá na Embrapa do Meio Ambiente, Jagoriúna. Muito legal. Larissa, você falou que o mamão, que a fruta, ele vai emitir algumas substâncias. Isso é perceptível pelo cheiro? O consumidor, ele consegue perceber isso cheirando ali a fruta na hora da compra ou não? É aquela surpresinha. Quando você corta e abre, é que você chega em casa e vê que o mamão não está nada sadio. É, geralmente, o consumidor percebe, só consegue perceber também quando já tem sintoma. Porque, assim, o nível de substâncias que é emitido quando não tem sintoma é muito baixo. Por isso que a gente precisa do instrumento que é altamente sensível, que é o cromatógrafo, para poder fazer detecção dessas substâncias. Porque eles emitem uma quantidade muito, muito pequena nesse, né, na fase que o fungo está aqui e sente. E, então, o consumidor, né, vai comprar o mamão aparentemente sadio também e ele não vai notar essa diferença. Pode ser que mesmo que o fungo esteja aqui e sente, ele não vai aparecer sintoma até o consumidor consumir o fruto. E aí não tem problema, porque esses fungos, né, de mamão adquiridos em pós-colheita, eles não liberam micotoxinas a níveis significantes para causar dano à saúde humana. O que ocorre é mais o estético mesmo, que ninguém quer comprar um mamão com sintoma de doença, né, um mamão, assim, com aparência feia. Então, mas a detecção, que você perguntou sobre a detecção pelo aroma, pelo consumidor, enquanto o fungo está aqui e sente, é muito, muito difícil, porque os níveis de substâncias diferentes que ele emite, que eles emitem, meus mamões, é bem baixo. Esse fungo não faz mal para a saúde, não dá cheirinho diferente na fruta e em relação ao sabor, fica diferente uma fruta contaminada por esse fungo? Enquanto o fruto não parece sintoma, igual eu te falei, a gente não consegue notar diferença, nem no sabor também. É, a gente consegue notar mais facilmente quando tá com sintoma e aí fica, né, geralmente dependendo do fungo, são sintomas diferentes. Então, por exemplo, se fosse o fungo, o fusário, o sintoma é mais, o mamão fica mais molinho, sabe? Então, a textura muda, aí muda algumas propriedades do mamão, sim, mas enquanto não aparece sintoma, é difícil da gente notar a diferença. Entendi. Agora, Larissa, a pesquisa, ela foi feita em fungos de mamão papaya, né? Eu queria saber se esse mesmo fungo, ele também tá presente em outras variedades do mamão. Sim, com certeza. Além de estar presente em outras variedades do mamão, ele também, por exemplo, a alternária que a gente tá estudando, ele também tem em manga, tem fungos também que estão presentes em melão, né? Então, assim, a gente começou, na verdade, a gente começou a investigação em uma gama ampla de frutas. Só que a gente afunilou pro estudo em mamão, pra gente poder aprofundar mais e entender como que funcionaria, né? O método, pra depois a gente conseguir expandir pra outras frutas, outros micro-organismos também, porque atualmente a gente estuda do mamão e são cinco os principais fungos que geralmente aparecem no mamão. Então, depois a gente pode expandir pra outras frutas, porque esses fungos também aparecem em outras frutas. Às vezes a espécie é diferente, mas a ideia, né, de detecção precoce também pode ser aplicada em outras frutas. E qual que é a importância dessa descoberta precoce de fungos na redução de perdas na fase de pós-colheita? O que que vocês observaram, assim, em relação a isso e vocês acreditem que possa ser colocado em prática pra um produtor, pra quem comercializa o mamão, principalmente preocupado aí com a exportação da fruta? Então, a nossa pesquisa, ela ainda tá em fase de desenvolvimento. Então, tem muita coisa que a gente ainda precisa estudar. Mas, no caso de perda de pós-colheita, se a gente fizesse a detecção precoce dos micro-organismos, como eu te falei, se o consumidor consome antes de aparecer os sintomas, não tem problema nenhum pra saúde humana. O problema, o maior problema, no caso de micro-organismo, é a exportação. Que, no micro-organismo, né, o fungo do mamão é a exportação. Porque tem muito prejuízo, né, pro produtor, pro exportador, pro importador, se o fungo chega lá no país de exportação contaminado. E, então, se a gente faz a detecção precoce, usando o nosso método, a gente consegue decidir o destino. Porque, pra ir pro país de exportação, demora mais tempo. E, por isso, que dá tempo de aparecer os sintomas. Que aí, chega lá já bem madurinho o mamão. Então, já tá, segundo a FAO, aproximadamente um terço do lote chega contaminado. Então, assim, é muito prejuízo. Se a gente detecta aqui, antes, quais estão com esses micro-organismos, né, os lotes que estão contaminados com esse micro-organismo, a gente dá destino diferente. Em vez de mandar pra exportação, a gente consome aqui internamente. Porque aí não dá tempo de aparecer sintoma, porque o consumo é rápido. Tem esse tempo do transporte, né, Larissa? Você citou aí a FAO. A FAO é a agência da ONU, que trata de segurança alimentar. E desenvolve um trabalho importante no mundo. Inclusive, muito valorizado aqui no Brasil, né? O Brasil é muito valorizado e reconhecido nessa questão da segurança alimentar. Agora, a pesquisa tá acontecendo, como você falou. Como é que é feito mesmo esse controle e essa detecção de fungos hoje? Antes da fruta, seja o mamão, o melão, enfim, a manga ser exportada. Como é que isso acontece hoje? Hoje não tem nenhum método pra detecção precoce. O método que a gente tem pra detecção de fungos é o isolamento. A gente faz um corte na fruta, faz o isolamento em meio de cultura e faz a identificação. Ou por análise estrutural no microscópio, ou por análise de DNA, análise molecular. Mas, no nosso caso, o nosso método que a gente tá desenvolvendo, que é possivelmente, né? Que é promissor pra gente usar depois pra detecção precoce de fungos em mamão. A gente insere o mamão em um frasco de vidro. A gente fecha o frasco hermeticamente. Deixa ali o mamão trabalhar o metabolismo e liberar os voláteis. E depois a gente insere uma fibra. Uma fibra que ela é adsorvente, que ela vai absorver todos os compostos que estão ali naquele ambiente, né? Que o mamão está acondicionado. Aí a fibra é adsorvendo. A gente faz a análise no cromatógrafo e a gente vai detectar todos os picos, né? Que a gente fala que cada pico é uma substância. Então a gente vai ver um perfil de substâncias que o mamão emite. E aí, quando a gente faz o mesmo procedimento com uma mão contaminada, a gente vê que esse perfil de substâncias é diferente. E a gente consegue ver isso aplicando métodos computacionais e estatísticos a esses dados. Que é o caso, a gente usa a quimiometria. Que é a aplicação de métodos computacionais, estatísticos e matemáticos em dados de origem química. Para a gente poder extrair as informações, esses dados. E o método vai me dizer quais são os voláteis, quais são as substâncias que o mamão produz a mais quando ele está contaminado. Ou quais são as substâncias que ele produz apenas quando ele está contaminado. E aí a gente consegue fazer esse estudo dos metabólicos do mamão contaminado e sadio, né? Ô Larissa, agora quando a gente fala aí na exportação, qual é o nível de contaminação de uma fruta que faz com que ela possa ser barrada por outro país? A fruta só vai ser barrada em outro país quando tiver aparecendo os sintomas, né? Então é quando o nível de contaminação já é bem grande que faz a aparência da fruta estar modificada e ela não está mais própria para o consumo. Então aí eles fazem, eles não aceitam essas mercadorias e ainda tem que incinerar lá no país de destino. Ô Larissa, mas esses resultados eles dependem do tempo em que o mamão permanece acondicionado, né? Na prática, quando a gente fala aí de uma fruta para exportação, como é que isso é feito? Quanto tempo esse processo de armazenamento e transporte ele leva em média? O mamão, ele sai aqui do Brasil e ele, então, na exportação, ele permanece algum tempo em câmara fria para poder adiar esse processo de amadurecimento do mamão e aparecimento dos sintomas. Eu não sei ao certo quanto tempo demora, porque isso também vai depender de onde é o país de destino, né? Se é aqui, se é na Europa, se é na América do Sul mesmo ou se é na América do Norte. Então, assim, vai depender muito do país de destino. Em torno de uns 20 dias que o mamão consegue chegar em alguns países. E nesse tempo é que ele vai sofrendo, apesar de ser acondicionado em câmara fria, ele vai amadurecendo e aparecendo, então, os sintomas dos micro-organismos. E aí, dependendo do tempo de transporte, né, Larissa? Ele pode chegar lá bonitão, com aparência boa, ou ele pode já chegar mais feinho e aí o que mostra que ele pode estar infectado por esses fungos, né? É, exatamente. É o que acontece mesmo. Agora, Larissa, falando sobre os resultados desse trabalho, dessa pesquisa de vocês, eles foram publicados em algumas revistas científicas. Queria que você falasse quais são essas publicações e qual que é a importância disso para respaldar mesmo a pesquisa, o trabalho acadêmico de vocês e os próximos passos da prática mesmo dessa pesquisa na cadeia aí do mamão. A gente publicou um artigo sobre a otimização desse processo, né, em que a gente otimizou o tempo em que o mamão ia ficar ali condicionado no frasco, hermeticamente fechado, o tempo em que a fibra ia ficar exposta no frasco para absorver os voláteis, né, absorver os voláteis, e também qual seria a melhor fibra, que a gente fez esse estudo também, porque as fibras são revestidas com materiais que absorvem alguns compostos. Dependendo desse material da fibra, ela vai absorver uns compostos que outra fibra de material diferente não absorveria. Então, a gente fez esse estudo também para saber qual que é a fibra que a gente consegue detectar ali, né, extrair uma maior quantidade de compostos voláteis. E aí, também fizemos um estudo nos parâmetros cromatográficos, né, os parâmetros do cromatógrafo, como a temperatura do forno, a rampa, né, de temperatura. E esse artigo, dessa otimização toda do método, foi publicado na Química Nova, que é uma revista aqui brasileira. Ele está publicado em português, então, é de fácil acesso para todos. E um outro trabalho que a gente publicou também foi fazendo análise in vitro. Que a gente fez, análise in vitro, análise das plaquinhas, umas plaquinhas de petre, que é uns disquinhos assim, que a gente coloca meio de cultura, insere o fungo característico do mamão. E aí, eu fiz análise dessas plaquinhas de meio de cultura, sem contaminação e com contaminação. Para eu saber quais são os metabólicos também que o próprio fungo libera, não aqueles que ele altera no metabolismo do mamão. Então, nesse trabalho, a gente, esse trabalho a gente publicou na revista que chama Journal of Chemometrics, aí já é uma revista internacional de fatores de impacto um pouco maior, tanto no Brasil quanto internacionalmente. E está sendo bem gratificante para a gente esses resultados, essas publicações. também a gente divulgar o nosso trabalho aqui na AgroMais com vocês. Então, assim, é bem gratificante a gente estar mostrando esses resultados que são de grande importância para o agronegócio brasileiro. Com certeza. E a pesquisa, ela foi feita em parceria, uma parceria da Unicamp com a Embrapa Meio Ambiente. Quem sabe ela possa até ajudar no melhoramento genético da fruta, né, Larissa? Vocês acreditam nisso? Já tem algo sendo pensado nesse sentido? Sobre melhoramento genético, a gente não pesquisou nada sobre isso ainda. O que vem sendo feito também, paralelamente, é a busca por métodos alternativos para o controle dessas doenças, não só a detecção, mas para o controle. Em vez, uma substituição dos fundicidas convencionais por métodos alternativos. E isso ainda vem sendo feito. E que tipo de método alternativo vocês estão pesquisando aí para o controle de doenças e fungos? A gente está usando métodos, tanto métodos físicos para controle, quanto métodos químicos, que são moléculas que seriam capazes de inibir o crescimento do fungo, né? Inibir totalmente ou pelo menos adiar o crescimento do fungo para, né, poder ajudar na parte de controle mesmo dos sintomas, né, de controle mesmo microbiológico, né, para poder inibir o crescimento do fungo. Muito legal. E quem sabe, trazendo aí futuramente mais uma novidade para o agronegócio. Muito bacana, Larissa. Você é doutorando em química. Eu queria que você falasse, né, como é que é essa sua interface com a Embrapa, que é uma empresa reconhecida mundialmente no desenvolvimento de pesquisas para o agro. Você pretende seguir atuando aí na área do agronegócio? Você está feliz com essa oportunidade de ter essa experiência junto à Embrapa? Com certeza. A Unicamp já é uma instituição muito renomada. Então, só de ter começado meu doutorado na Unicamp, eu já fiquei bem satisfeita. E aí, ter a oportunidade de trabalhar na Embrapa como parceria, né? Então, meu projeto de pesquisa, a parte experimental é toda desenvolvida na Embrapa. E lá a gente tem, né, uma interdisciplinaridade muito grande. Eu convivo com agrônomos, biólogos. Eu, por formação, eu sou química. Então, está sendo, assim, de grande enriquecimento, né, profissional e pessoal também. Estou adquirindo vários conhecimentos diferentes que eu não tinha muito conhecimento antes de entrar, né, nesse ramo. E está sendo muito legal. Eu pretendo, sim, continuar com esses estudos na área do agronegócio. Estou gostando bastante dessa parte, né, mais agrária, de mexer com pós-colheita de frutas. E se surgir a oportunidade de eu continuar trabalhando depois do doutorado com esse ramo, né, com certeza eu vou aproveitar. Que bom! E o que você observa, assim, em relação aos desafios que você pode enfrentar e que você acha que o agronegócio ainda tem e que a química pode contribuir? Eu vejo, porque a minha especialização é em quimiometria. E, como eu tinha te falado, é o uso de métodos computacionais estatísticos para a gente poder fazer análises de origem química. E o que eu vejo que eu posso contribuir bastante é nessa área. Porque a quimometria iria ajudar a adquirir dados com... Interpretar dados com mais facilidade. Um planejamento de experimentos mais elaborado para poder diminuir os números de experimentos. Então, assim, diminuir o custo dos experimentos. E, além disso, estudar a interação entre fatores, que é exatamente o que a gente fez no caso do mamão, né. Os fatores, no caso, são as variáveis de cada pesquisa. Por exemplo, no caso do mamão, as variáveis são o tempo que o mamão fica condicionado e o tempo que a fibra fica exposta. Então, usando esses métodos, eu consigo saber se, variando esses dois parâmetros simultaneamente, a gente tem uma melhora na resposta. E isso pode ser aplicado em vários segmentos, que eu vejo que, hoje em dia, ainda não é tão aplicado quanto deveria. Então, assim, eu posso levar esse conhecimento que eu tenho para essa área. E, além disso, a gente pode trabalhar com outros frutos ou, então, até grãos, né. Nessa área também de análise cromatográfica, que é uma análise química, que é também de bastante importância, né. Porque a gente consegue fazer a identificação das moléculas, né, do que os seres, né, que os alimentos ou, então, frutas, né, e grãos, eles produzem. Então, é assim, eu acho que tem bastante coisa ainda que a gente pode fazer nessa área, que tem bastante coisa para ser explorada. A gente pode estudar frutas, a gente pode estudar castanhas, amêndoas. Então, assim, tudo isso tem contaminação microbiológica e tudo isso tem uma química por trás. Então, tem muita coisa ainda que a gente pode explorar, sim. Que legal, Larissa. A gente espera conversar com você mais vezes, viu, aqui no AgroMais. O nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua participação, trazendo informações importantes da pesquisa para o melhoramento do mamão. Obrigada pela entrevista, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade. Espero, sim, continuar, né, a gente conversar mais vezes ou em outras oportunidades. E muito obrigada. Obrigada, gente, que agradece de novo. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela companhia e até a próxima. HF Notícias fica por aqui. Tchau, tchau.